Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a unidade 4 de matemática, hein? E o tema é... Vamos à brinquedoteca? Que tal aprender matemática em uma sala com muitos brinquedos e livros? Vocês já foram a uma brinquedoteca alguma vez? Quais brinquedos vocês encontraram lá? Agora, eu quero que vocês observem essa imagem que tem aí na postila de vocês. Nós estamos na página 70 e na página 71. Então, responda comigo, ó! Nesta imagem, nós temos uma prateleira. Na primeira prateleira, nós temos um enfeite. Vocês estão vendo ele? Sim, isso mesmo! Um elefante. Agora, me responda quantos livros nós temos à esquerda do enfeite. Vamos contar junto comigo, então? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Temos sete livros. Agora, nós vamos contar quantos livros temos à direita do enfeite. Vamos contar, então? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Temos nove livros. E agora, nós vamos contar o total de livros que temos nesta primeira prateleira. Vamos lá? Direita e esquerda juntos, ó! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Continuando. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Temos no total da primeira prateleira, dezesseis livros. Nesta unidade, vamos falar sobre os procedimentos de adição e subtração de maneira intuitiva. Então, para isso, vamos para a página 72 e ver a importância do cálculo mental. Observe a imagem que tem aí. São duas crianças brincando com blocos. A menina fala para o menino. Tínhamos três blocos. Chegaram mais oito blocos. Vamos contar quanto temos agora? E o menino responde para ela. Não precisamos contar, pois três mais oito é igual a onze. Portanto, temos onze blocos. Agora, responda a você. Você sabe o que é cálculo mental? Cálculo mental é quando construímos estratégias para descobrir a resposta, de maneira rápida e eficiente, e não utilizamos recurso nenhum para fazer essa contagem. Como será que o menino chegou nessa resposta tão rapidamente? Podemos dizer que ele usou a cabeça. Assim, quando eu peço para vocês. Conta para mim, quanto é dois mais dois? Automaticamente, vocês respondem quatro. Se eu pergunto quanto é cinco mais cinco, vocês também já sabem responder que é dez. Isso é cálculo mental. Você já ouviu falar sobre a linguagem matemática? Existem muitos símbolos na matemática que substituem as palavras. Observem aí comigo. O primeiro símbolo é o símbolo de mais. Nós utilizamos quando nós vamos fazer alguma conta de adição, que é o ato de adicionando. Já o segundo símbolo é o símbolo de menos. Nós utilizamos quando vamos resolver contas de subtração, quando nós estamos retirando. Já o terceiro símbolo é o símbolo de igual. Nós utilizamos para apresentar o resultado da conta que fizemos. Então, observem comigo o exemplo abaixo. Em vez de escrever três mais oito é igual a onze, nós podemos escrever três, o símbolo de mais, oito, o símbolo de igual e o resultado onze. Vamos colocar em prática? Você sabe adicionar mentalmente os números que resultam em dez? Saber calcular o resultado dessas adições é muito importante para avançarmos em outras operações. Vamos observar os exemplos e registrar essas operações usando linguagem matemática. Observem que no quadro tem três colunas. Nas duas primeiras fileiras, temos os exemplos. Na primeira fileira, nós temos um quadro que não tem nada, um quadro com dez caminhões, e na terceira fileira, a operação. Zero mais dez é igual a dez. Na segunda fileira, nós temos um pião. Na segunda fileira, nove piões. E na terceira coluna, a operação. Um mais nove é igual a dez. Agora, vocês vão continuar registrando essas operações usando a linguagem matemática. Agora, que vocês já preencheram a tabela, vocês vão realizar o exercício número um. Há outras maneiras da gente fazer adições que resultam no número dez, usando apenas dois números. Vocês terão que pensar quais são esses números e registrar aí na postila de vocês, nas linhas abaixo. Ok? Agora, turminha, é um momento muito divertido. Nós vamos para a brincadeira. E como nesse momento nós não podemos estar juntos, vocês vão convidar alguém da sua família para brincar com vocês. Vamos lá? Siga as orientações que estão na sua postila. O material está disponível nas páginas 177, 179 e 181. Lembrando que a regra é bem simples como a do jogo da memória convencional. As cartas ficam viradas para baixo. Ao virá-las, você deverá realizar a soma e o total for 20. Você ficará com as cartas. Ao final do jogo, ganha quem tiver mais cartas. Não se esqueçam, retire as páginas que eu acabei de falar, recorte cada uma para você brincar.